Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês mais imagens relacionadas aos cromas da Catelyn após o rework visual, mais imagens também dos cromas das novas skins Kawaii Café, confirmação dos preços dos pacotes desses cromas, a nova skin que vai ser sorteada pelos membros da Academia de Piltover e também vou mostrar as molduras que estavam faltando para o Bar do Kawaii Café e Vladimir Kawaii Café. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o videozinho. Cromas do modelo base, espectro lunar e curtir no verão da Catelyn após o rework visual que deve chegar no dia 17 de novembro. A novidade é essa cromazinha bem aqui que eu não tinha mostrado a imagem e ele ficou desse jeitinho aqui, muito bonito, foi um croma que foi obtido por 300 emblemas de um passe de festival lunar muitos anos atrás, eu tenho esse croma, vou usar, é bem bonitão. Deixa um comentário para eu ficar sabendo qual croma você achou que ficou mais bonito após o rework visual da Catelyn. Seguindo aqui temos as imagens que você conseguiu conferir as cromas do Vladimir Kawaii Café. Essas imagens são aquelas imagens que aparecem quando você vai pesquisar na sua coleção do League of Legends, você vai na parte de cromas e tem essas imagens bem aqui bonitinhas com essas 8 cromas diferentes. O preço do pacote da skin mais 8 cromas vai ser 2.795 RP, cada croma avulsa custa 290 RP, sendo que nenhuma dessas cromas que eu estou mostrando para vocês será obtida por emblemas. Todas essas cromas vão ser obtidas exclusivamente por RP. A data possível do lançamento de todas as novas skins e cromas das novas skins Kawaii Café é o dia 18 de novembro. A mesma coisa é para a CV, cada croma custa 290 RP, o preço do pacote de skin mais 8 cromas é 2.795 RP. Aqui está as cromas da N, 290 RP, pacote 2.795 RP. Soraka, 290 RP cada croma, 2.795 é o pacote de skin mais 8 cromas. Aqui para Gwen, você pode ver que é 290 RP cada croma, 2.795 RP o pacote de skin mais 8 cromas. Sendo que nenhuma dessas cromas vai ser obtida por emblemas de 1 passe. Isso aqui foi confirmado pelos arquivos do PBE. Por fim, temos o Bardo. Ele tem só um pacote de skin mais 7 cromas custando 2.690 RP. Ele é especial por conta do seguinte. O campeão mais skin mais croma esmeralda do bar do Kawaii Café será sorteado no futuro pelos membros da Academia de Piltover. Atualmente, os membros da Academia de Piltover estão fazendo sorteios da campeã mais skin mais croma esmeralda da Karma Dracomante. A Academia de Piltover é o sistema de parcerias da Riot com criadores de conteúdo. Os membros da Academia de Piltover recebem códigos de skins do LoL e conteúdos de outros jogos da Riot para fazer sorteios. Para participar dos sorteios, é necessário seguir os membros da Academia de Piltover em suas redes sociais e acompanhar a realização desses sorteios. Observação número 1, eu não sou membro da Academia de Piltover. Observação número 2, a lista com todos os membros da Academia de Piltover eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo do meu vídeo. E por fim, a gente tem as molduras do bar do Kawaii Café e do Vladimir Kawaii Café. Skin mais ícone mais moldura Kawaii Café custa 1.900 RP cada. Ícone mais moldura Kawaii Café, se vender na loja, eu acho que vai vender na loja, mas se vender realmente de maneira avulsa, porque eu acho que vai vender devido à lei de venda casada no Brasil, eu lembro também que eu consegui comprar o ícone mais moldura da Anivia Fenix. Então eu imagino que esse ícone mais moldura Kawaii Café vai dar para comprar avulsamente por 550 RP, mas não é 100% de certeza. E aqui você pode ver o ícone mais a moldura, ícone mais moldura, ícone mais moldura, ícone mais moldura de todas essas novas skins Kawaii Café. Todos esses conteúdos devem chegar no dia 18 de novembro. Observação número 1, acredito que esses ícones aqui são os ícones de moldura, mas também não tenho 100% de certeza, mas provavelmente são os ícones que você compra o ícone e ganha a moldura junto. Observação número 2, a descrição desses ícones diz que são obtidos comprando na loja. Não fala nenhum tipo de menção para comprar por emblemas de um passe. Então muito provavelmente essas molduras vão ser obtidas exclusivamente comprando por RP. Não vai ter um passe específico para elas e talvez elas não apareçam no passe do brand no futuro do Lawzinho. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo trazendo todas essas informações. E se vocês gostaram desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!